Comprei! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Deixa logo o seu joinha aí pra mim, eba! E se inscreve aqui, gente. Ative o meu sininho de notificações e bom dia! Bom dia pra quem tá acordando agora E bom dia pra quem chegou agora em casa, que é do meu caso, gente. Comprei um negocinho pra academia, gente, pra botar com um look todo preto Que no caso é o look que eu estou agora, gente. E eu como estou zero de roupa de academia, gente, tô falida de roupa de academia Comprei um acessóriozinho pra dar um contraste nesse todo preto que eu tô usando hoje, gente. Vou mostrar ele pra vocês aqui em vídeo E eu vou usar hoje pra ir na academia, gente. Olha que topzinho isso aqui, ó. Tem até um bolsinho Uns bolsinhos, dá pra usar assim, dá pra usar assim. Então tu faz do jeito que tu usar Tu usa do jeito que tu quer, entendeu? E bora, gente, treinar Porque faz dias que eu não vou pra academia. Vocês sabem quando eu tava fazendo por causa do meu dente Só que assim, ó. Aí o Robinho, gente, falou pra mim o seguinte Que dava pra mim ter ido nos próximos... Tipo assim, ficado três dias em casa e depois ter retomado a academia Só que eu tava com tanto medo, gente, de acontecer alguma coisa com meus dentes, comer a boca, estourar a boca Alguma coisinha. Eu fiquei com tanto medo que eu preferi ficar por casa mesmo, gente Mas hoje, abaixo de chuva, porque tá chovendo aqui Abaixo de chuva eu vou pra academia com meu acessóriozinho novo Eu quero saber se vocês gostaram dele. Eu vou botar ele aqui em vídeo pra vocês Pra vocês verem se vocês curtiram esse acessóriozinho aqui da academia Não tem nenhum banquinho pra mim subir, gente, mas eu gostei Ficou bem assim, tchan, sabe? Tipo, cheguei, meus amores Cheguei pro treino, chegou a fitness Só que não, dá pra usar assim, olha só, atrás também, galera Então tu faz do jeito que tu usa, se tu tiver com um negócio transparente Tu acha que é um pouco transparente na academia Você bota esse troço que já era, meus amores Gostei! E você? Você gostou? Comenta aqui pra mim Bora povo pra academia Eu tô aqui me ajeitando ainda, tô passando um hidratante labial no rosto Tô me enrolando um monte, tô vendo se para um pouquinho A chuva E vamos ver Vou ir com meu tênis verde Aqui embaixo ele é verde Que eu acho que vai ser o melhor pra esse look Zinho todo preto com ó Cadê o meu negócio, gente? Deixa eu achar pra vocês Faz tempo que eu não gravo na sala, gente, com vocês A minha vontade é de ficar aqui no sofá Mas, bora treinar Vou botar meu acessóriozinho Gente, o que eu gostei dele? Eu vou mostrar pra vocês mais detalhes aqui Porque lá no quarto eu não tava conseguindo Ter essa imagem inteira aí de mim Gente, olha só Ele é todo transparente, sabe? Olha só como que ele é E aqui ele tem os bolsinhos Aqui tem outro bolsinho E aqui é a parte do encaixe Agora eu vou conseguir mostrar melhor aí pra vocês Aqui é a parte do encaixe dele E você usa, meu amor Vai pra sua academia com ele Vai ficar top Vou botar ele aqui já, gente Pronto Gente, paguei baratinho, tá? Baratinho Baratinho Vou botar minhas meias Gente, olha o estado dessa meia Cadê? Olha a meinha dela Sorte ainda, galera Que eu achei um par da meia, né? Porque É difícil achar pares aqui Bora botar a meinha Vou passar um creme, gente Eu pensei que ia estar frio hoje Já tá um frio horrível Mas não está frio Vou passar um creme ainda Nessas Pernitas aqui E já vou ficar pronto Gente, porque eu tenho que estar limpo Por isso que eu tô botando aqui na sala Limpo, né? Mais ou menos E vamos ver como que vai ficar Esse looks Da academia Como que vai ficar E aí, gente? Aprovada pra ir pra academia Ou não? Quero saber No comentário de vocês Este lookzinho Ficou legal? Com o tênis? Vermelho com verde? Comenta Comenta aí pra mim, gente Olha só como que ficou Atrás ficou assim Né? Só o Negocinho Dá pra virar assim também, ó, gente Qual o jeito vocês acham melhor? Assim Com esse negócio aqui pra frente Comenta aí pra mim Não esquece de comentar Com isso daqui, ó Pra frente Ou Pra trás, gente, ó Qual que vocês acharam mais legal Que ficou mais top aí pra mim usar Porque eu nunca usei um negócio desse Então eu nem tenho ideia De como que Que fica melhor Comentaram aí pra mim? Gente Vou deixar pra vocês aqui O meu Instagram Eu ainda vou passar só Uma maquiagemzinha na cara Minha cara tá uó, né, galera? E vou passar um creminho agora Vamos lá no meu Instagram Vou deixar meu Instagram Aqui na descrição pra vocês Arroba Manuzinho Andralha Tem o Insta do Robinho também Arroba Andralha Rodrigues E agora, gente Bora passar um creme Rapidão Pra partir pra academia Eu nem dou muito esse barulho Do celular Que eu não tô entendendo, não Vamos lá comigo pro quarto Caiu o troço ali Vou passar o creme E vazar pra academia Porque a querida Consegue se atrasar Até pra ir pra academia Vou passar esse meu creminho aqui, gente Eu vou fechar a porta Parece que chegou alguém aqui Que tá conversando ali embaixo Pra não atrapalhar meu vídeo aqui em cima Ó, vou passar um creminho Só pra hidratar Porque vocês sabem, né, gente Vem chegando o frio aí E o frio desidrata a nossa pele Então a gente tem que tomar muito mais cuidado Com a pele no inverno, gente Não sei vocês, mas eu sim E voltando da academia Eu vou fazer aquela hidratação no cabelo Porque, ó, vocês podem ver Que o meu cabelo tá bem oleoso E olha só, gente Olha só Os cachos desse cabelinho Pega só Vou passar com as pernitas agora E partiu, gente Que eu tô atrasada Pra treinar hoje Passar bastante Passar bem É isso aí, gente Tô pronta E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Dessa manhã comigo Vou indo lá Que senão vou me atrasar Olha a hora E um beijão No coração de todos vocês Fiquem com Deus Meus amores E até o próximo vídeo Fui Fui numa atrasada Gente, cadê meu rabicó? Tá aqui no pulso Gente, tudo atrapalhado Tudo atrapalhado Tudo atrapalhado Tudo atrapalhado Tchau